Acidente grave que aconteceu no setor Caravelas, em Goiânia, no último domingo. O motorista do carro de luxo que provocou esse acidente teria fugido do local. Hoje, os advogados do condutor estiveram na Delegacia de Trânsito aqui na capital. O suspeito deve se apresentar agora à tarde. O Divino Rufino tem as informações. O advogado e familiares de Alexandra Luíza de Oliveira, de 27 anos, e Lucas Nunes de Lima, de 26, fizeram plantão na porta da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito à espera do condutor do veículo de luxo que atingiu o carro do casal. O advogado do motorista enviou mensagem na noite anterior dizendo que ele iria se apresentar à polícia. E ofereceu ajuda. Ele se colocou à disposição para ajudar a família com todos os custos que forem necessários, tanto para Alexandra quanto para o Lucas. A gente agradeceu inicialmente por essa disposição e requeremos então uma segunda avaliação de um neurologista, indicado pela família. Só que até o momento também a gente não teve nenhuma resposta. O crime de trânsito ocorreu no último domingo, no setor Caravelas, em Goiânia. O que a gente vê ali, de início, é uma total imprudência, tanto que a gente tem uma avançada, o sinal pare, e logo na sequência a gente tem a omissão de socorro, que a gente vê quatro indivíduos desembarcando do veículo, e nenhum deles se dispusendo a ajudar as vítimas, uma delas que inclusive estava desacordada no veículo. Alexandra recebeu alta na segunda-feira e gravou um depoimento para o jornalismo da Record. O que eu me recordo foi apenas da pancada, né? Eu me lembro do carro se aproximando em alta velocidade, e depois eu me recordo de acordar e ver o meu esposo, assim, próximo a mim, com muito sangue na cabeça, inconsciente, e eu bati muito, assim, no rosto dele, abri os olhos para não deixar ele dormir. O que é mais revoltante é que, assim, não foi prestado nenhum tipo de socorro, né? Os bombeiros chegaram com 45 minutos, e a impunidade, né? As pessoas evadiram do local. Já Lucas segue internado no Gol, agora na unidade de terapia intensiva. O que a gente sabe é que ontem eles, ontem no final da tarde, eles desentubaram ele, então isso é uma notícia muito boa, mas a gente não sabe como ele está reagindo, como está a questão neurológica, né? Que era a maior preocupação dos médicos lá. Vitor se diz indignado com a omissão de socorro por parte dos ocupantes do carro de luxo. Assim que teve o acidente, por volta de sete minutos depois, oito minutos depois, eles evadiram do local, então já chegaram dois carros de apoio lá e levaram os ocupantes da BMW, e questão de dois minutos depois disso, já chegou um guincho na intenção de retirar a BMW, o que foi impedido pelas pessoas que estavam ali no local. Então, eles que não permitiram que a BMW fosse retirada antes da chegada da polícia. Pelos vídeos e pelo que a gente conversou com o pessoal dali, foi isso que todos entenderam. Eles falaram, ó, eles não estavam muito normais, provavelmente estavam embriagados, e todos aparentavam realmente ser menores de idade. Depois de horas de espera e ansiedade, a frustração. O condutor responsável pela batida entre os dois carros não compareceu à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito na manhã desta terça-feira, como prometido. O advogado dele disse à nossa produção que a apresentação ficou para o período da tarde. A aflição da família continua. A gente quer justiça, porque o que aconteceu ali foi um crime, foi um crime de trânsito, e isso não pode ficar impune, porque isso tem que ser realmente combatido para não voltar a acontecer novamente. E a família, né, agora há pouco a gente falou sobre a... A polícia falou que teria que fazer uma representação na Delegacia de Crimes de Trânsito, para que fosse investigado o acidente aí. E a família afirma que agora à tarde, o advogado da família vai à Delegacia, já está com a procuração para fazer a representação e para que a polícia possa investigar, além da omissão de socorro, a investigar também o acidente e o que aconteceu aí no setor Caravelas.